Eu já estou com a minha convidada no estúdio, que é a Lini Mirella, da Clínica Virtuosa, empresária na área da saúde e beleza. Sempre me chamou a atenção essa Clínica Virtuosa, né? Poxa vida, deve ser uma clínica que cuida mesmo das pessoas, mas eu achava que seria só mulheres. Mas elas estavam falando pra mim que atende os homens também. Mas os homens hoje em dia estão bastante vaidosos, né? Estão procurando se cuidar mais. Quando viaja, já leva nesse cego, seus cremezinhos, tudo bonitinho. Eu conheço uns assim. Eu fico muito feliz que o homem também resolveu se cuidar. Por que só a mulher se cuidar? O homem também tem que ficar bonito. Tudo bem contigo, Aline? Tudo bem, tudo bem, Tamiris. Eu fico muito feliz que você atendeu o nosso convite pra falar dessa empresa tão maravilhosa que é a Virtuosa. Aqui em Moarama, ela está há pouco tempo, né? Isso. Primeiramente, nós que agradecemos a você, ao seu convite. É um prazer pra nós estarmos aqui pra poder falar um pouco da nossa empresa. Nós trouxemos pra Moarama. Eu e meu esposo, nós viemos embora pra cá. Somos de Rondônia, né? E mudamos pra cá, tem um ano. Então, nós inauguramos a clínica dia 11 de novembro de 2019. Então, ela tem um ano e pouco. Isso. Fez aniversário esses dias. Tá fresquinho. Um aninho. Aqui em Moarama. Nossa. Agora, o que levou você... É você ter uma sócia. Isso, sim. Qual que é o nome dela? A Elaine. Elaine. Abraço, Elaine. Agora, o que levou você ter a clínica, uma clínica de beleza, uma clínica de saúde e beleza, como a virtuosa? Sim. Eu falei que ela é bastante corajosa. Então, primeiro, eu sou enfermeira. Então, assim, eu já... Eu gosto muito dessa parte de lidar com as pessoas. Então, a tua formação é enfermeira. Isso, eu sou enfermeira. Então, quando nós nos mudamos pra cá, eu e meu esposo, a gente já vinha procurando alguma coisa pra investir, sim, abrir alguma coisa. Aí nós procuramos algumas franquias até que a virtuosa nos chamou a atenção. A minha sócia, que é a minha cunhada, a Elaine, ela é esteticista. Então, quando ela fez a faculdade dela, ela ficou sabendo dessa franquia que a minha cunhada era lá de Joinville e a sede da virtuosa fica lá em Joinville mesmo. E aí ela nos contou, falou pra gente que tinha essa empresa lá, que era uma franquia sólida, já está há mais de 10 anos no mercado. Sério? Nós já temos 50 unidades no Brasil. Então, ela é bem forte em Santa Catarina. Aqui no Paraná já tem bastante unidades também. E nós fomos estudar. Fomos lá, marcamos uma reunião com a Mari, que é como você estava perguntando agora, e o Adriano, que são os donos da marca. E eles sempre muito solícitos nos mostraram como seria pra ter essa franquia e a gente se interessou. E eu particularmente gosto muito. Estética é uma coisa muito legal de lidar no dia a dia também. Porque cada cliente que vai lá, você vende experiência pra aquele cliente, né? A cliente chega lá, que seja pra um tratamento de emagrecimento, né? Você vai perder peso, reduzir medidas. Então, você vê que quando a cliente vai, faz uma avaliação, ela entra uma pessoa. Quando ela conclui o tratamento, ela sai totalmente diferente. Porque você mexeu, você mexe com a autoestima, né? É muito bom isso. Com certeza. Nossa, quem faz todo esse tratamento, que tem aquele sonho, o desejo, e às vezes até por motivo de saúde, né, Aline? Isso. Aí entra na clínica, faz todo esse trabalho, daí sai bonitona, sai outra pessoa, né? E fica muito feliz. Claro, a autoestima. Sim, sim, com certeza. E a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Claro, sempre. A autoestima, hoje em dia, vai comandar tudo. Se você estiver bem com você, você vai estar bem com a sua família, com seus amigos. Você é uma pessoa feliz. E isso no trabalho, né? A gente rende, né? Melhor. Bem isso mesmo. A gente rende no trabalho quando a gente está bem. Isso mesmo. Agora, a clínica virtuosa, ela tem o quê? O que ela oferece para os seus clientes? Sim. Ó, a clínica, ela é bem completinha, sabe? A gente tem vários tipos de eletroterapias, de massagens manuais. A gente trabalha com a estética facial, corporal e com a depilação a laser. Vamos começar pelo facial, né? Pelo facial, a gente tem uma biomédica, a doutora Jaqueline Serafim, bem conceituada. Ela tem a pós, né? Em dermoestética. E ela faz skin buster. A gente tem preenchimento labial, preenchimento para olheiras. Botox, fios de sustentação, que ajuda muito na questão da pele, rejuvenescimento. A gente também tem as enzimas, que já vai para o tratamento corporal, né? Enzimas para emagrecimento, enzimas para flacidez, né? A gente tem umas enzimas específicas para flacidez, que são muito boas também para se trabalhar a pele. Na parte corporal dos aparelhos, nós temos vários. Trabalhamos com emagrecimento, celulite, flacidez, gordura localizada, manchas, melasma para o rosto, né? Nós temos vários tipos de procedimentos lá bem legais. É porque tem mulheres que passam pela gestação e a pele mancha. Isso. Mas com o tratamento, tira essas manchas? Isso. Chega a ser um melasma ou não? Chega a ser o melasma, né? O melasma, a gente consegue fazer um controle, né? Ele diminui, você consegue desacelerar essa pigmentação mais escura da pele, né? A partir de um tratamento. Você vai lá, a biomédica vai te avaliar, né? Ver qual é o tratamento indicado. Aí você também tem um home care para você estar usando e se cuidando em casa, né? Porque é muito importante. Sim, claro. Principalmente em relação ao melasma. Tem que usar protetor solar, né? Tem que ter aquele capricho. Isso. Tem toda uma condução ali, né? Uma rotina que você vai seguir. O legal lá da clínica é que sempre tem avaliação, né? Você chegou lá, por exemplo, hoje, a responsável pela nossa avaliação é a Tatiane, que é a nossa comercial. Então, ela vai fazer uma avaliação, né? Com o cliente e o cliente vai dizer para ela o que é que ele gostaria, o que incomoda no momento. E a gente oferece o serviço da nossa clínica, né? Então, igual eu estava te dizendo, na parte do facial, nós temos qualquer tipo de procedimento para estética avançada. A gente faz, né? E do corporal também. Nós temos criolipólise, criofrequência, o Ecos, corrente russa, endermo. A gente tem a nossa lipo sem corte, que é o nosso carro-chefe, né? Ele é um aparelho chamado Sonofox. E ele é muito interessante, porque ele reduz a célula de gordura. Então, ele trabalha muito... Principalmente as localizadas, que as mulheres odeiam. Cintura, os flancos. Isso mesmo. A famosa pochetinha, né? Então, reduz bastante essa questão de medidas. E o bom da clínica também é que a gente... Os nossos tratamentos todos são protocolos, né, Tamiris? Então, assim, você chegou lá, se você quer fazer um tratamento para redução de medidas, a gente vai estar te orientando desde a dieta até um home care. A exercício físico, como você vai estar fazendo, para você conseguir se cuidar. A gente sempre fala que a clínica é como se... A estética é como se fosse um barquinho a remo. Um braço é você, o outro é a clínica. E a gente tem que seguir junto, né? Se ajudando. Você vai fazer o procedimento estético e você também vai estar se cuidando em casa. cuidar com a alimentação, né? Para você se alimentar, ter hábitos de vida saudáveis. A alimentação, exercício físico, isso já vai contar muito para a vida, né? Exatamente. Porque vocês têm pessoas que falam assim, agora eu vou para a clínica. Então, o que vai acontecer? A clínica vai cuidar de mim. A clínica vai cuidar de você. Mas você tem que fazer a sua parte. Uma boa alimentação. Tomar muita água, né? Dormir bem. Isso. Que tudo isso faz parte de uma saúde. Isso. Faz parte da saúde do teu corpo. Tudo. Eu sempre falo, uma boa alimentação, bastante água, chás. Falar nisso, eu ganhei chazinho aqui também. Eu amo chá, viu? Ai, que legal. Acho que você... Sim, Tia, também gosta de chá. Vou levar chazinho para ela. Então, tem tudo isso. É a mesma coisa a pessoa que entra obesa, às vezes, numa clínica. E ela quer o quê? Que a clínica dê o jeito nela. Mas ela saiu dali, ela vai fazer os lanchinhos e vai continuar naquela vida normal. Daí não resolve. Cada um tem que fazer a sua parte. Isso. E com muita seriedade. Isso. A gente sempre orienta. Já no momento da avaliação, a gente já conversa com o cliente sobre isso, né? Que ele tem que, a partir do momento que ele optou por fazer aquele tratamento, tanto que hoje em dia já se chama tratamento. Você faz tratamento para a gordura localizada, tratamento para a celulite, né? Tratamento para a flacidez. Então, a gente explica tudo certinho como que o cliente vai estar procedendo para ele conseguir o resultado que ele deseja, né? E o resultado que é o que a estética vai ofertar para ele mesmo, né? Claro. Hoje em dia, graças a Deus, assim, a estética, o mercado, ele vem abrindo muito. Porque dá muito resultado. Nós temos artigos científicos também, eles que comprovam porque que a criolipólise faz o efeito dela, entendeu? Então, não existe mais esse negócio que, ah, será que dá o resultado? Não, ele dá. Se o cliente conseguir acompanhar, né? Toda essa evolução e realizar todas as orientações, a gente tem cliente lá. Por exemplo, nós temos protocolos exclusivos da Virtuosa, o Lipofest. Ele é um protocolo muito legal para redução de medidas e emagrecimento também, sabe? Eu não posso estar aqui te falando passo a passo, porque como ele é exclusivo, né? A gente não fica falando muito sobre o procedimento. Mas nós temos clientes, e eles são seis sessões de procedimento. Você faz ele uma vez por semana. Nós temos clientes que perdeu oito centímetros de medida, né? De cintura. Ou felicidade. Sim. Clientes que chegam lá de uma maneira e saem, assim, felizes, sabe? As mulheres com a autoestima lá em cima. Você vê que até elas vêm para a clínica mais arrumadas, assim, mais felizes, sabe? Mais bonitas. E a gente fica muito feliz com isso, né? Porque o nosso objetivo, além de vender o tratamento estético, é querer com que o cliente volte e continue ali com a gente. Claro. E aí o cliente, ele precisa ter esse motivo, né? A gente está ali não só para fazer um procedimento, mas é uma troca de experiência. Sim, trabalho bem feito, o cliente volta. Isso, com certeza. E ele indica também. Sim, com certeza. Isso é muito bom. Quem que é mais cuidadoso quando vai fazer, por exemplo, principalmente na área do emagrecimento, é o homem ou é a mulher? Que é mais dedicado. Olha, nós temos lá de ambos. Nós temos homens, né? Nós já temos clientes lá que perderam 50 quilos. Nossa. Nós também temos mulheres que já perderam bastante peso. Vai depender muito do foco que a pessoa vai estar, né? A gente tenta trabalhar isso no cliente. Você precisa focar e conduzir a sua vida para que você tenha aquele futuro que você quer. Sempre quando a cliente chega lá e fala assim para ela, olha, qual é a hora de se preparar? É agora. Porque daí, às vezes, chega o final do ano e você fica, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa por mim e não fiz. Aí você vai numa festa, numa formatura, que agora, óbvio, tem a questão da pandemia, né? Mas quando você sempre se cuida, você está preparado para qualquer ocasião, né? Não fica aquele negócio, poderia estar um pouquinho mais magro para caber num vestidinho e tal. Usar o biquíni. Porque a gente se preocupa, né? Isso mesmo, o famoso biquíni da praia, né? Do final de ano. Mas então, por isso que é bom. A gente está sempre se cuidando. Então, a época de se cuidar é o ano todo mesmo. Agora, quando a pessoa passa também por esse processo de emagrecimento, atingir o objetivo, só que também tem que continuar em casa e cuidando. ou ele tem que voltar para a clínica em tempos, em tempos, para ver como que está toda a situação. Vai depender... Vocês passam a cuidar desse cliente? Sim. Aí depende do procedimento. É muito difícil, assim, os clientes que não voltam. Graças a Deus, assim, nós temos clientes que estão do início até agora. Porque daí, as clientes vão escolhendo o que elas querem tratar, né? Algumas começam para redução de peso. Aí depois trata a flacidez. Nesse meio termo, faz um botox. Um botox ou um skin buster, né? Aí a gente também tem o laser. A nossa máquina é uma máquina muito boa. É uma máquina de tecnologia alemã. A Mediostar Next Pro. A gente pesquisou bastante antes de estar adquirindo para ver uma coisa boa para trazer para o programa, né? Claro, claro. E é a depilação a laser mesmo, né? O laser de diodo, ele faz aquela depilação definitiva. E, assim, em relação ao segmento do cliente, vai depender de o que ele vai querer, né? Se ele quiser continuar fazendo tratamento, a gente sempre dá essa opção que é sim. Pelo fato de estar sempre se cuidando. Porque a gente sempre tem alguma coisinha que a gente quer estar melhorando, né? Sempre. Não que esteja ruim. Que a gente tem que pensar que a gente está sempre bem. Mas a gente sempre pode melhorar. É só chegar na frente do espelho. Aqui, ali. Verdade. Nem vou falando muito. Eu, para encerrar, você trouxe para mim o gostoso... Que leva o nome, né? Da empresa Virtuosa. Isso, isso. A gente teve esses produtos... Esse aqui é o creme. Isso, aham. Ele é o leite fascinado de quinoa, né? Uhum. Isso. Nossa, eu nunca tinha... Nossa, quinoa é tudo de pão. Sim, a Virtuosa, ela lançou esses dermocosméticos nesse ano agora, né? Então, ele tem o nomezinho mesmo. A Mari fez questão, né? Que é a dona da marca, de criar tudo com muito carinho. Meu chacinho? Para que o cliente consiga. É. Esse chazinho é um chá detox. Inclusive, ele está incluso em alguns protocolos que nós temos lá. Mas a gente também tem ele a bolso, né? Caso o cliente queira. Está adquirindo. Mas ele faz parte do protocolo ultradetox, que é um protocolo de emagrecimento que nós temos, né? E nós também temos toda a parte do home care facial. O leite de quinoa, demaquilante, tônico facial. Tem tudo que a mulher precisa. Tudo. Para a pele oleosa, para a pele aquinética. Para maquiar e demaquilar. Isso. Vitamina C. Temos tudo. Que bom. Bem completinho. Eu falei chazinho porque a caixinha é pequenininha. Mas isso aqui tem um poder, gente, que vocês não fazem ideia. E o gostoso que explica tudo como você fazia o chá também. Sim, ele é bem bom. Esse aí, ele ajuda tanto na... Ele ajuda na redução de peso e também na melhora do aspecto da celulite. Porque ele tem componentes que vão estar ajudando mesmo. Específico para isso. As mulheres adoram celulite. Amo. Eu vou te deixar à vontade para você. Eu teria tantas outras perguntas para fazer para você a respeito da virtuosa. Porque tem muitas coisas boas que você pode fazer lá na clínica virtuosa. É um sucesso essa clínica. Procurem saber um pouco a respeito da clínica. Você vai se apaixonar. Fique à vontade e dê seu recadinho. Bom, gente, nós da clínica virtuosa estamos lá para esperar vocês. Sintam-se à vontade. Vão lá para tomar um chá, tomar um café, conhecer a clínica. Nós ficamos na Avenida Presidente Castelo Branco, número 3815, próximo ao restaurante Chapelã, Hotel Caiuá. É uma localização bem fácil de encontrar. Então, assim, vocês podem ir lá para estar conhecendo a clínica, fazendo avaliação. Nossa avaliação é gratuita. Então, sintam-se à vontade. A estética está aí hoje para qualquer pessoa, de qualquer nível social. Os nossos preços são bem diferenciados, viu, Tamir? E a gente fez questão de quando nós fomos também para escolher, a gente também pensou muito nisso. Porque para tirar esse tabu de que estética era só para quem tinha uma classe alta. Sim, sempre. Não existe isso. Hoje em dia, todos nós podemos nos cuidar. Então, a clínica, ela traz procedimentos de alto padrão, com aparelhos de qualidade e com preço que você vai conseguir realizar um procedimento estético e está da forma como você sonha. A sua vontade é eliminar a gordura localizada. Você vai ter um preço acessível. A gente está tendo até agora... A gente estendeu o nosso Pink Friday, né? A nossa promoção de novembro. Ela vai ficar até mais ou menos 10 de dezembro aí. Saiu bastante, os clientes estão perguntando, então a gente está estendendo. Então, são protocolos muito legais. Vão lá para conhecer. O nosso número é o 3560576. Nós também temos... Sigam a gente nas redes sociais, tem Instagram, Facebook. Isso, deixa um recadinho só para elas. Deixa um recadinho para a Tatiane. Isso, deixa para a Tatiane, vai estar lá para atender vocês. A Tatiane é a nossa comercial. E o que vocês precisarem. E assim, passem lá para conhecer. A clínica, ela é muito bonita. Ela foi preparada com muito carinho. E nós ficamos muito felizes em receber vocês. Eu vou dar uma passadinha lá para conhecer. Você é a nossa convidada. Tomar um chá, conhecer tudo. Porque isso é bom. Se você tem essa curiosidade, então procura a Clínica Virtuosa. Que é uma clínica de beleza, estética. Uma clínica de estética. Então, procure. Isso, e até assim, para quem está nos assistindo, se entrar em contato lá com a clínica e falar que nos assistiu aqui, a Tati vai ver para dar um procedimento de brinde. Pode ser uma lipo sem corte, um selutec, que são procedimentos que nós temos lá, um ecos, que daí o cliente conhece e já vê que é legal para adquirir um protocolo de atendimento. Daí você vai saber que tudo que ela falou aqui é verdade. Viu? É isso aí. Muito obrigada, Aline. Que Deus abençoe grandemente. Sucesso nessa tua empreitada aí. Amém. Muito obrigada. Jovemzinho, está com tudo pela frente. Tem muita coisa aí para fazer, muita coisa boa para fazer. Tanto para os homens, tanto para as mulheres, para os jovens, adolescentes. Seja que for, está aberto para todos. Isso mesmo. Faça uma visita lá na Clínica de Estética Virtuosa. Tenho certeza que você vai gostar. Que Jesus abençoe. Amém. Muito obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já. Mas na minha cozinha. Música 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 Música